Capítulo 8 Novos reforços Este ataque chegou à Bahia com as proporções de batalha perdida, pondo mais um solavanco no desequilíbrio geral, mais uma dúzia de boatos no turbilionar das conjeturas. E o governo começou a agir com a presteza requerida pela situação. Reconhecida a ineficácia dos reforços recém-enviados, cuidou de formar uma nova divisão, arrebanhando os últimos batalhões dispersos pelos estados capazes de mobilização rápida. E para pulsear de perto a crise, resolveu enviar para a base de operações um de seus membros, o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt. Este seguiu em agosto para a Bahia, ao tempo que de todos os ângulos do país abalavam novos lutadores. O movimento armado repentinamente se generalizava, assumindo a forma de um levantamento em massa. As tropas confluíam do extremo norte e do extremo sul, acrescidas os corpos policiais de São Paulo, Pará e Amazonas. Nessa convergência para o seio da antiga metrópole, o paulista, forma delida do bandeirante aventuroso, o rio-grandense, cavaleiro e bravo, e o curiboca-nortista, resistente como poucos, índoles díspares, homens de opostos climas, contrastando nos usos e tendências étnicas, do mestiço escuro ao caboclo-trigueiro e ao branco. Ali se agremiavam sob o liame de uma aspiração uniforme. A antiga capital agasalhava-os no recinto dos seus velhos baluartes, rodeando num mesmo afago carinhoso e ardente a imensa prole havia três séculos e radia. Depois de longamente dispersos, os vários fatores da nossa raça volviam repentinamente ao ponto de onde tinham partido, tendendo para um entrelaçamento belíssimo. A Bahia ataviara-se para os receber, transfigurou-a aquele fluxo da campanha. Mártires que chegavam, combatentes que seguiam, e partida habitual apatia, revestiu a feição guerreira do passado. As inúteis fortalezas que se lhe intercalam, decaídas à parceria burguesa das casas no alinhamento das ruas, prontamente reparadas, cortadas as árvores que nasciam nas fendas das suas muralhas, ressurgiam à luz, recordando as quadras em que rugiam naquelas ameias as longas colubrinas de bronze. Nelas aquartelavam os contingentes recém-vindos, o primeiro batalhão policial de São Paulo, com 458 praças e 21 oficiais, comandado pelo Tenente-Coronel Joaquim Lesbão dos Reis, os 29º, 39º, 37º, 28º e 4º, dirigidos pelo Coronel João César de Sampaio, Tenentes-Coronéis José da Cruz, Firmino Lopes Rego e Antônio Bernardo de Figueiredo e Major Frederico Mara, com efetivos sucessivos de 240 praças e 27 oficiais, 250 praças e 40 oficiais, 332 praças e 51 oficiais, 250 praças e 11 oficiais, além de 36 alferes adidos. E o quarto, com 219 praças e 11 alferes, que eram toda a oficialidade, não tendo nem capitães nem tenentes. Por fim, dois corpos, o Regimento Policial do Pará, somando 640 combatentes, comandados pelo Coronel José Sotero de Menezes e um da Polícia do Amazonas, sob comando do Tenente Cândido José Mariano, com 328 soldados. Estes reforços, que montavam a 2.914 homens incluídos, perto de 300 oficiais, foram repartidos em duas brigadas, a de linha, ao mando do Coronel Sampaio e os da Polícia, excluída a de São Paulo, que seguira isolada na frente, sob o do Coronel Sotero, constituindo uma divisão que foi entregue ao general de brigada Carlos Eugênio de Andrade Guimarães. Todo o mês de agosto, gastou-se em mobilizá-los. Chegavam destacadamente à Bahia, municiavam-se e embarcavam para Queimadas e dali para Monte Santo, onde deviam concentrar-se nos primeiros dias de setembro. Os batalhões de linha, além de desfalcados, como o indicam os números acima, reduzidos quase a duas companhias, vinham desprovidos de tudo, sem os mais simples apetrechos bélicos, a parte as espingadas velhas e o fardamento russo, que haviam servido na recente campanha federalista do Sul. O Marechal Bittencourt O Marechal Carlos Machado de Bittencourt, principal árbitro da situação, desenvolveu, então, atividade notável. Vinha de molde para todas as dificuldades do momento. Era um homem frio, invado de um ceticismo tranquilo e inofensivo. Na sua simplicidade perfeitamente plebeia, se amorteciam todas as expansões generosas. Militar às direitas seria capaz e demonstrou-o mais tarde, ultimando tragicamente a vida, de se abalançar aos maiores riscos. Mas friamente, equilibradamente, encarrilhado nas linhas inextensíveis do dever, não era um bravo e não era um puscilânime. Ninguém podia compreendê-lo arrebatado num lance de heroísmo. Ninguém podia imaginá-lo subtraindo-se tortuosamente a uma conjuntura perigosa.